O Caixa Pra Elas chegou ao arquipélago do Marajó, no Pará. A iniciativa da Caixa leva atendimento, produtos e serviços para o público feminino no país. O barco da Caixa Econômica, ancorado no município de Souri, na ilha do Marajó, no Pará, inaugurou nesta quarta-feira um espaço dedicado para o atendimento feminino. A estratégia faz parte do programa Caixa Pra Elas, como explica a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. É um espaço para ajudar a mulher marajoara a empreender, mas também um espaço de acolhimento. Aqui a mulher vai se sentir em casa, ela vai ter aquele incentivo para empreender, para ter a sua autonomia econômica e também ela vai ter um espaço de acolhimento. Caso ela esteja no ciclo da violência, ela vai ter todas as informações para sair desse cenário. Trazer aqui o olhar especial para o Marajó, ele começou com uma preocupação com a proteção da infância. E a gente foi vendo que para proteger as crianças precisava ter geração de renda, empregabilidade, acesso à energia elétrica, a oportunidades. E a melhor maneira de proteger a infância, de proteger a criança, qual é? Fortalecendo a mulher e fortalecendo a família. Então, a mulher estourada, qual é a família? Obrigado.